Leo Santana foi a atração da Revoada do Gigante realizada em Santarém, no estado do Pará. Confira agora os melhores momentos. E aí, o Pará do Baiano, estamos juntos! Go! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá Às o palco de branche Falam a mão em cima e quem tá, vem assim ó As batalhas vem comigo O carnaval vem comigo O Sonson talhin tá comigo Pode ser melhor, pode ser melhor Coloca a mão em cima e diga Leave a mão em cima e diga Xigo 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 6, 7, 9, 10 1, 2, 6, 7, 9, 10 1, 2, 6, 7, 10 1, 2, 6, 7, 10 1, 2, 6, 7, 10 1, 2, 6, 7, 10 1, 2, 6, 7, 10 1, 2, 6, 7, 11 1, 2, 6, 7, 11 2, 6, 8, 10 1, 2, 6, 7, 10 Tá observando tudo, olha o tanto de celular Tem uma loja de quebrada e não vai O regras da mente, rio não é não Resenha na favela, é simples suave Dependida na vontade O coro tá com medo E o pau tá quebrando E o pau tá quebrando É a primeira vez que eu vou parar esse desafio Um, dois, três, quatro Então sai do carro, sai do pau O cidadão, o piso do pôr o carro Perda da gente, rio não O cidadão, o piso do piso do piso do piso do piso E o piso do piso da mulher E o piso do piso do piso do piso do piso do piso E o trem, o piso do piso do piso do piso do piso E o cidadão, o cabelo, o piso do piso do piso do piso do piso Eu faço uma coisa Não tem jeito, o que quer dizer? 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 Não tem jeito, o que quer dizer?